Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente, se só tiver fila, se tiver só mulher feia Eu bebo, 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 pra elas ficarem lindas Esse é o segredo, mas quando eu bebo eu fico assanhado Tomando o meu xaveco dobrado Eu fico valente e viro rico E o povo feio vai ficando bonito Mas se tiver só mulher bonita, a estratégia muda Aí pra não chapar, eu começo devagar Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente, se só tiver fila Se tiver só mulher feia Eu bebo, 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 pra elas ficarem lindas Esse é o segredo, mas quando eu bebo eu fico assanhado Eu mando o meu xaveco dobrado Eu fico valente e viro rico E o povo feio vai ficando bonito Mas se tiver só mulher bonita, a estratégia muda Eu começo devagar Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Eu vou de vodka e guaraná Depois de sequela Aí se onde pá Bora comigo Bora comigo Amigo Jardãozinho, bora comigo Oh Eu vou de vodka e guaraná Obrigado.